Dor no joelho, você tem, estou com a paciente minha, uma raio-x aqui, do joelho, tá? Que traz um quadro de artrose, tá? A dor normalmente dela vem nessa parte mais interna aqui, ó. A rota está aqui, a patela, na parte de dentro do joelho, mais um joelho como um todo, tá? Essa perna toda dói. E o que tem aqui, tá? É uma emissão do espaçamento do joelho, do afastamento, ó. É pra estar muito maior que isso aqui. E olha isso aqui, um osso está tocando no outro. Imagina essa ponta do osso aqui, ó. Ficar batendo aqui. E ela sente muito estalo, tá? Se você tem esses estalos, comenta aí. E o que é que tem mais aqui, ó? Osteófito, né? Ponta de osso. Calcificação de ligamentos também, tá? Diminuição da cartilagem, né? Do osso, tá? E muita dor e desconforto, né? Uma osteopenia aqui visível também. E dor generalizada na perna. Você tem artrose? Comenta aí. Grande abraço. Me segue. Tchau, Guimarães Físicos.